Fala molecada, alegria imensa de transmitir futebol pra vocês, eu sou o Thiago Leifert e ao meu lado está ele, Caio Ribeiro. E lá vamos nós pra mais um jogo cheio de emoção. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele mexeu na bola, o jogo começou. Gonzalez Vai levando a bola, o lance é perigoso. Cruzou no capricho, cruzamento perigosíssimo, só que pegou a defesa bem posicionada. A jogada vai pintando por aqui. Gonzalez Albim Cruzou pra ninguém, aí ficou fácil. Que chance! Gonzalez achou o companheiro dentro da área. Gonzalez O time toca a bola, procura uma brecha na defesa. Defesa do reflexo do goleiro. A bola vem queimando. González Albim Galerinha do mal, vamos jogar essa bolinha pra frente, vamos? González Ganhou de medida Albim Cruzamento na medida Grande defesa, sem rebote Vai conduzindo a bola pro ataque Fica com a force de bola na lateral Cruzamento na área Entrou Bom professor, essa foi pra cartão O juizão mostrou o amarelinho pra ele Amigão, aqui no FIFA deu esse tipo de carrinho aí É pedir pro juiz marcar falta, né? É difícil entrar firme assim e pegar só na bola Na minha opinião, foi um carrinho completamente desnecessário É o final do primeiro tempo com o placar em branco 0 a 0 Caio, depois desse primeiro tempo horroroso O que os técnicos podem fazer, além de ir no cinema, ver outra coisa Fazer outra coisa da vida Cousar um pouquinho mais, mexer no time Eu acho que precisa colocar um jogador mais criativo O time tem um jogador descansado em campo agora O técnico ainda acredita na vitória Faltou futebol no primeiro tempo Caio, será que melhora agora? Olha, Thiago, piorar vai ser difícil Não tem falta marcada O time levou vantagem, Thiago E ele vai levando a bola pro ataque Fernandes Que perigo O time tá fazendo de tudo pra desempatar a partida Mas não foi desta vez Bom cruzamento Olha que bom E tá dentro da caixinha Gol E tem gente feliz ali no banco de reserva, Caio É, o técnico gostou Ele não teve medo nenhum de meter a cabeça na bola Um belo gol Ele fez o cabeceio difícil parecer fácil Mas era um lance complicado, Thiago Demorou Mas o gol finalmente saiu Gonzales Uma tabelinha das antigas Albim Gonzales Que chance de gol A zaga apareceu na hora certinha Que perigo Tá sobrando o ombro pra todo lado Belo passe pra placa de publicidade Que tava ali Um treinador decidiu mexer no time E o outro respondeu na mesma hora O elo tático é interessante por aqui Gonzales Alvin Gonzales 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 Vai levando a bola pro ataque Albim A jogada saiu O árbitro assinala Tiro de meta Pra fora O time tá vindo pra cima, Caio E já fazem por merecer o gol de empate Tiagão Tem jogador novo em campo Pra tentar confirmar a vitória Fernandes Fernandes Quem é que pega o rebote Vai levando a bola O lance é perigoso Bateu pro gol E quase que ele marca de novo, Caio Ele tá com confiança Isso sempre ajuda Mesmo com a vantagem no placar O técnico viu alguma coisa pra mudar Alvin Gonzales Lance perigoso Meu Deus Se pega esse carrinho Boa bola Aí a defesa agradece E sai jogando E bola pra fora Mas valeu a tentativa, Caio Era um lance difícil A bola desviou antes da finalização Rapaz Que paulada do meio da rua Deve ser um golaço Valeu a tentativa, Tiagão Tem que arriscar mesmo Fernandes Fernandes E tá aí o final do jogo Vitória apertada 1x0 Vitória apertada 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 Vitória apertada